Olha só meus amigos, essa história do goleiro João já está enchendo o saco, né? Vai ou não vai, pô? Tá nessa aí, ah, conversa com um, conversa com outro O atleta vai conversar com o Dair Helman, que quer ir embora, o Santos quer 8 milhões Cada um vê o seu lado, ele facilita o lado de ninguém, mas e aí? Como é que fica o Santos? Vai ficar com o jogador que não quer ficar, que não quer permanecer? Qual que é essa pegada aí? Vamos conversar sobre isso Neste conteúdo, eu sou o Fabiano Farah, você está no e só da Santos Inscreva-se, ative as notificações, curta, comente, compartilhe E acesse o primeiro link da descrição, você tem esse presente aqui, ó, se liga Antes eu quero falar pra você da 1xbet, casa de apostas, parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea E eu tenho uma grande surpresa pra você, ó, 1xbet, tem link na descrição e fixado no comentário No teu primeiro depósito, eu te dou 100% de bônus, exatamente isso É só usar o cupom SANTOSPODE SantosPODE, 1xbet, bônus de 100% no primeiro depósito, até 1.200 reais Não perde essa, meu amigo 1xbet, tá arrebentando no mercado Cara, tem que ter uma definição com relação ao goleiro John Tá enchendo os Pacová já, onde iria minha avó Pô, brincadeira, tudo bem, ah, o presidente falou que facilitaria a saída dele Mas aí, me desculpa, vou ter que defender o presidente Facilitaria no sentido de que Fosse bom pro Santos e pro atleta Não só pro atleta, não só pro Santos Não só pra um lado, né? 8 milhões de reais pelo John É o que o Santos cobra, é o valor que tem aí Que os clubes brasileiros não conseguiram pagar Não conseguiram envolver ou não quiseram envolver os jogadores na troca Tá? O John tem contrato com o Santos até 2024 Ele já colou no Odair Helman Já conversou com o técnico do Santos Olha, não quero ficar Tem o João Paulo aí E tem uma molecada boa mesmo É, na reserva, que é o Breno Que é o Diógenes O Diógenes com a cabeça do lugar é bomboleiro Que é o Paulo Mazotti Que eu assisti um Breno deles Pô, os moleques tão voando O Arzul tá fazendo um trabalho sensacional com essa molecada E o próprio John tá voando Sabe? Então E o John falou E quer sair, pô É assim Vamos decidir essa parada logo Porque já encheu o saco Tá insatisfeito com o Santos? Falar, ó Eu não quero jogar Até eu ser negociado Eu quero ser negociado Então Por favor Eu não quero ficar mais Pô, joga limpo Eu não quero ficar mais Se ele já falou isso pro presidente André Zoeda Então Que aguarde propostas de fora Fala pro representante dele, ó Vai arrumar um time Eu quero oito milhões Até esse valor A gente negocia E ponto final E o representante dele vai se virar Como parece que tá se virando na Europa, né? Em outros centros O John tem 26 anos Eu sei que é um goleiro que precisa jogar É... É um goleiro que se não jogar agora Vai ficar ali rotuado como Um eterno reserva Eu sei disso Mas, pô Não quer jogar no Santos? Perdeu de vez a posição pro João Paulo Não vai ter rodízio Como o Helman falou Chega e fala Minha, afasta dos treinos Ou me deixa treinando separado Porque eu quero sair Pô Para com essa palhaçada logo E o Santos Se o cara não quer ficar Então o Santos Que também se vire Que ajude Que facilite A ajudar uma equipe, tá? De repente não chega oito milhões Chega assim Entrega Entrega Sabe por quê? Porque não dá pra ficar com o jogador Insatisfeito dentro do elenco Isso aí, não tô dizendo que é o caso do João Mas isso aí contamina Isso aí acaba passando, né? Acabou contam... Pô, eu não jogo, tá vendo? Aí o outro que fica no banco Eu não jogo Aí começa a contaminar Começa a criar um clima que não é legal Não é bacana você ter No teu ambiente de trabalho Alguém que não queria estar lá Eu sempre digo O trabalho Pra muitas pessoas Ele é aquele negócio Que vai lá Ganha um dinheirinho e vai embora Pra pagar as contas Ok Mas o trabalho Você tem que escolher a tua profissão Você tem que trabalhar com felicidade Ele tem que ser uma diversão pra você Que aí, meu Você voa profissionalmente E ainda é remunerado por isso Tem que ser assim Não dá pra ser diferente E não dá pra você ficar num lugar insatisfeito Se o John tá insatisfeito Sabe que não vai jogar Ele que avisa É papo reto Vem na imprensa Vem papo reto Sabe? Faz o que tem que fazer Na imprensa não Fala pros torcedores Ó cara Eu não quero ficar É através da imprensa Que ele fala com os torcedores Não quero ficar Porque tá enchendo o saco já Fica o John Sai o John Sai o John Ah o John envolvido com o Edenilson Na troca Ah o John envolvido com o São Paulo Pelo Patrick E nada andou Porque pagar Pelo cara Ninguém quer Trocar bons jogadores Por um bom goleiro Ninguém quer E tá certo o Santos De não ter Liberado pela metade De ao menos a metade do preço Como já surgiu a oportunidade De emprestar Com direitos econômicos fixados Pra reforçar a rival Tá certo o Santos Eu sei que o Santos usa esse artifício Pra se reforçar Mas muitas vezes E sejamos justos Com atletas que vêm de fora Né? Agora O John pra reforçar um rival Aí também não né? Aí o John É mais fácil ver aí O esquema da multa Paga a multa E tchau Porque a gente encheu o saco Cara Não dá pra começar ano Com indefinição É isso Essa é a minha opinião E a sua Comenta aqui embaixo Um abraço Até o próximo conteúdo Valeu